Chego botando pressão, com marrado e bandidona Que mete o louco, que faz gostoso e não se apaixona Dessa vez tu deu azar, se envolveu com especialista Veio iludir e saiu iludir Bote do sapato, iludir do que? Se tu manda mesmo, então quero ver Ela sentou, tan tan tan, rebolou, tan 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 Se apaixonou, tan tan tan, no Vuk Vuk e viciou Ela sentou, tan tan tan, e rebolou, tan 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 Se apaixonou, tan tan tan, no Vuk Vuk Ela gostou, que já ganhou, tan tan tan, que já ganhou, tan 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 Se apaixonou, tan 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 E o Japãozinho, ela sentou, tan tan tan, e viciou, tan tan tan, ela gostou, tan tan tan, no hook, hook, ela agamou E a ganhou, e a ganhou, tan tan tan, e a ganhou, meu compadre Chegou botando pressão, com a Rade Manedona, que mete o louco, que faz gostoso, e não se apaixona Dessa vez tu deu azar, se envolveu com especialista, veio iludir, e saiu iludir Batido sapado, iludido o que? Se tu manja mesmo, então quero ver, então quero ver, então quero ver Ela sentou, tan tan tan, rebolou, tan tan tan, se apaixonou, tan tan tan, no hook, hook, viciou Ela sentou, tan tan tan, e rebolou, tan tan tan, se apaixonou, tan tan tan, no hook, hook, ela gostou E a ganhou, tan tan tan, e a ganhou, tan tan tan, se apaixonou, tan 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 E o Japãozinho, ela sentou, tan tan tan, e viciou, tan tan tan, ela gostou, tan tan tan, no hook, hook, ela agamou Engenho de fruta, fumaça Até o amanhecer, som do talo Na praia, paraíso privê Vou botar pra fuder em cima da lancha Vou sarrar na carona, Juliane na Fernanda Enquanto elas balançam, 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 lançam Enquanto elas balançam, 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 lançam Hoje vai rolar putaria, tu com as amiguinha E na má intenção elas vai jogar, mandar rouba Com cara de safada, ela sobe, desce e trava Ralçando e a pãozinha elas vão jogar Eu vou se negar joelho, reba no bichê Bate no paredão, repertório novo Cheio de fruta, fumaça, até o amanhecer Só no talo, na praia, paraíso privê Vou botar pra fuder em cima da lancha Vou sarrar na carona, Juliane na Fernanda Enquanto elas balançam, 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 lançam Enquanto elas balançam, balançam, balançam Tô com as amiguinha e na má intenção elas vão jogando Raba com cara de safada, ela sobe, desce e trava Ralçando e o tambuzão, balançam, balançam Vai descendo, balançam, em cima da lancha Gire fruta, fumaça, até amanhecer o dia Vai beber É você da cachoeira, latrão Repertório atualizando Vai descendo ao som do tambuzão Avisa que eu cheguei A violeira do Japão, meu compadre Que que é isso, minha banda? Você vai chan? Rasga a meta, lê O Rio Tampo Ronaldo e Gaúcho Tropa do Bruxo O que vai chan? Chame pra mim, pra minha base Bagulho, um bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Bota com tudo, bota tudo com vontade A brisa sem fazer alarde Tropa do Bruxo, só tem menino selvagem Que fode, fode, sem massagem Não fode, que elas gostam Não tem piedade O Rio Tampo, a tropa do Bruxo Sobe balançada, que só tem menino astuto Nós gostamos quando está escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Chame pra mim, pra minha base Agulho, um bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Nós bota tudo, bota tudo com vontade Na brisa sem fazer alarde Tropa do Japão, só tem menino selvagem Que fode, fode, sem massagem Nós bota tudo, que elas gostam de verdade O Rio Tampo, a tropa do Bruxo Sobe balançada, que só tem menino astuto Nós gostamos quando está escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Rasgando o paredão Repertório 100% atualizado E a pãozinha é cachoeira Bora sim, bora ver metade Arregaça a minha banda E a pãozinha Cubre a mão dos faridões E minha olheira é essa, meu véi Versão Brasileira Ramona Bichem E aí, tio menino Mais diferente que nunca JPZ Passei de narva, ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me mama no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Passei de narva, ela me viu Lá na cachoeira, aportando o fuzil Me mama no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood Se controla a vida vem você da xereca Toma 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 e toma 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 e toma Passei de naiva, ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me mama no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Passei de naiva, ela me viu Lá na cachoeira, aportando o fuzil Me mama no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood E se controla a vida, vem você me na xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma E se controla a vida, vem você me na xereca Toma, 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 toma E se controla a vida, vem você me na xereca E pra você que duvidou A metade valeira do Japão chegou E esse abalacei Salve, salve minhas comunidades Jamais esquecerei minhas raízes Moleque solto, cria de favela Carafixadas e poucas ideias Jacaré do pego, cordãozão de ouro Falha do cheiroso Vem que mafioso E nós não é herói, mas também não é vilão E fumaça pra cima, e copão da mão No baile nós é ele As bandidas se jocam, elas são loucas Luluca nos meloca E nós é maluqueiro, é disso que elas gostam Dos envolvido, envolvido na marola No bolso com os maloca Na cintura uma globa Os playboy falam que é sorte Nós batendo de amarote Nós é maluqueiro, é disso que elas gostam Dos envolvido, envolvido na marola No bolso com o maloca Na cintura uma globa Os playboy falam que é sorte Nós batendo de amarote Moleque, sou cria de favela Carapho, charas e poucas ideias Jacaré no pego, cordãozão de ouro Falha do cheiroso, vim que mafioso E nós não é herói, mas também não é vilão E fumaça pra cima, e copão da mão No baile nós é ele As bandidas se jocam, elas são loucas Luluca nos meloca E nós é maluqueiro, é disso que elas gostam Dos envolvido, envolvido na marola No bolso com os maloca Na cintura uma globa Os playboy falam que é sorte Nós batendo de amarote Nós é maluqueiro, é disso que elas gostam Dos envolvido, envolvido na marola No bolso com uma lobe Na cintura uma globa Os playboy falam que é sorte Nós batendo de amarote Salve, salve, todos os maloqueiros do Brasil E a dorzinha da caixa Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você foi Meu bem quando chegar vai ver Fiz nossas baladas Que o ser é mais que ter uma vida, caralho Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressado Às vezes estarado Rola, prepara um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e blindado São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Fico sem dormir Preta Quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois na pelineta Vermelho sangue e o dito que você tem já Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta A vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora Sou vento de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu volada E nem me cobriu De manhã cedo vem pelada E quase me engoliu Ela vem me acordar, me beijou Café da manhã e Paris As crianças pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é bom bagunçar Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressado Às vezes estarado Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e blindado São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Fico sem dormir Quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na pelineta Vermelho sangue e eu dito que você deixa aqui Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta A vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Deixei seu bolso de pandora Sou vento de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu bolada e nem me cobriu De manhã cedo vem pelada e quase me engoliu Ela vem me acordar e me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Pra dizer que eu não sou feliz Eu sou feliz Felizão É pra você O brilho E eu te brilho Bota pra bater no paredão Chão Mentirosa Se todo mundo descobre que se errói Mas volta sempre que a lua sobe Você desce Gostoso e no colo do pivete E fala que eu não presto Mas tá me usando mesmo assim Diz que eu iria em passado Mas tá virando-lhe E diz que é verdade Que tem saudade Do meu homem gostoso e safadinho Diz que é verdade Que tem saudade De dar galopada no macete Eita japonzinho Chama-chama E abraçando Robo no bicho Arregaça minha mão Balaçando 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 Mentirosa Se todo mundo descobre que se errói Mas volta sempre que a lua sobe Você desce Gostoso e no colo do pivete E fala que eu não presto Mas tá me usando mesmo assim Diz que eu iria em passado Mas tá virando-lhe E diz que é verdade Que tem saudade Do meu homem gostoso e safadinho Diz que é verdade Que tem saudade De dar galopada no macete Diz que é verdade Que tem saudade Do meu homem gostoso e safadinho Diz que é verdade Que tem saudade De dar galopada no japonzinho E a louva gostoso E a mãozinha da gachoeira É pra bater no paredão É perto pra atualizar E a mãozinha da gachoeira E a mãozinha da gachoeira E a mãozinha da gachoeira E meus parceiros me ligaram Perguntaram onde é hoje Que tem farre de mantê-lo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro raiz E qualquer lugar é lugar E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Vem a noite viradinha Carro lotado de som E mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria Vem a noite viradinha Carro lotado de som Mesa cheia de gatinha E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Vem a noite viradinha Carro lotado de som Mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de sol e mesa cheia de gatinha E meus parceiros me ligaram perguntando onde é hoje Que tem farra e desmantê-lo, onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro, raiz, copia, lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de sol e mesa cheia de gatinha E pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de sol e mesa cheia de gatinha E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, ver a noite vira dia Carro lotado de sol e mesa cheia de novinha É japonzinho da cachoeira, meu padrão Bota porrão, bota piseira, chama no abraçã Pergunta onde eu tô, tô lá, viu Japonzinho da cachoeira, ninguém no medo Bravos pra nós Eita, Dona Maria Eu falei que essa aqui eu ia lançar no canal Ah, dois mil e vinte e quatro Chama, cheia Ah, 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 japonzinho Dona Maria, fala mais baixinho Alô Dona Maria, vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema, quero dar rolé de nave Tá tranquila, tá suave, a noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Alô Dona Maria, vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema, quero dar rolé de nave Tá tranquila, tá suave, a noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Baixa o som e baixa o banco Ai, eu tô gostando Pode rogar que o carro tá balançando Eu vou pro baixo e tô pro cima Eu tô gostando Pode rogar que o carro tá balançando E eu vou encaixando, vou encaixando Pode rogar que o carro tá balançando Eu vou pro baixo e tô pro cima Eu tô gostando Não tem que ter nada, Maria Alô, dona Maria, vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema, quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suado, a noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Alô, dona Maria, vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema, quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suado, a noite tá um mel O carro da coroa hoje vai virar motel Baixa o som e baixa o banco Ai, eu tô gostando Pode rogar que o carro tá balançando Eu vou pro baixo e tô pro cima Eu tô gostando E eu vou encaixando Pode rogar que o carro tá balançando Eu vou pro baixo e tô pro cima Eu tô gostando Pode rogar que o carro tá balançando Chama no sol ali Essa é pra bater no paredão Carnaval chegou E a pãozinha da cachoeira Ele é do marinho, o carro quebrou, eu vou empurrar E pãozinha da pãozinha E roga a pãozinha lá em cima E a pãozinha da cachoeira Choro Léo Bahia O pancadão suingado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação, hein Alô, GKCDs Portal da divulgação oficial E felix da mídia e divulgação Simula-se, vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não saca não Às vezes um deserto onde eu estou Na areia, movedição em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não saca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia, movedição em um vulcão Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei E não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não saca não Às vezes um deserto onde eu estou Às vezes um deserto onde eu estou Areia, movedição em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não saca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia, movedição em um vulcão Senhorita 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 Meu pai Bora falar de amor, meu patrão Isso é louva e eu mais apaixonado que nunca Faz um sucesso e na vitória Flavinho do Grave Divulgações Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você senhorita Escuta por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Me ouça senhorita Abra seu coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu Um beijo seu É bom demais O seu amor É especial On ama Senhorita 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 Senhorita, senhorita Eu sei que eu errei, por tantas vezes sim Mas sei que está comigo, tá sempre junto a mim Um abraço seu, me satisfaz Um beijo seu, é bom demais O seu amor, é especial Sem seu carinho, eu fico mal Um abraço seu, me satisfaz Um beijo seu, é bom demais O seu amor, é especial Sem seu carinho, eu fico mal Senhorita, senhorita Senhorita, senhorita Senhorita Pesada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato, 749910 1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro cake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro Um cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Sou mix estúdio Gravando a galera Alô RQF em São Paulo Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu kola Eu bebo, eu bebo Gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu kola Bota pra tocar no paredão, que o vaqueiro tá chegando Isso é pisada de vaqueiro Essa aqui é bater no paredão, que você tá dando questão pressão É um beat malvadão, tá ligado? Tá ligado? O canal do pancadão, do pancadão, do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão, DLC Que lua, cavalo, já mandam, é só pressão Chama de ser, rola aqui, faz divulgação O canal é só pressão, eu mando pra você O divulgação, o CD, lua, reta na mão O CD já é completo, o canal já é direto Faz a divulgação, você já tem acesso Tá ligado? O set play, o set play, divulgações O canal do pancadão, do pancadão, do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão, do pancadão, DLC Que lua, cavalo, chama, mandam, é só pressão Chama de ser, rola aqui, faz divulgação Que o canal é só pressão, eu mando pra você O canal do pancadão, do pancadão, do pancadão, DLC Tá ligado, tá ligado, tá ligado? É só pressão Essa aqui é bater no paredão, que você tá ligado É o beat, malvadão, tá ligado? Chama de ser, rola aqui, faz divulgação O canal é só pressão, eu mando pra você O divulgação, o CD, lua, reta na mão O CD já é completo, o canal já é direto Faz a divulgação, você já tem acesso Tá ligado? O set play, o set play, divulgações O canal do pancadão, do pancadão, do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão, DLC Que lua, cavalo, chama, mandam, é só pressão Chama de ser, rola aqui, faz divulgação Que o canal é só pressão, é só pressão